Fala aí pessoal, aqui eu falo o Rodrigo e vamos para Ponte Preta e Juventude, é a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos com a Ponte Preta que vem de derrota em casa 1x0 para o Tombense. Ponte Preta que é a 13ª colocada com 21 pontos, encarando Juventude, oitavo colocado com 26, Juventude que empatou na última rodada 1x1 em casa contra o ABC. Juventude está neste momento a 5 pontos no Vitória 4º colocado, já a Ponte Preta precisa vencer para subir na classificação, para sair ali do meio da tabela. E é isso aí pessoal, e a Ponte Preta já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar todas as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos 3 jogos da Série B, mais 2 jogos da Copa Sul-Americana, com o América e o Corinthians buscando a classificação. Aí eu estou aqui atrás, Felipe Amaral vai arriscar de longe, carimba a defesa ali no meio do caminho, Rodrigo Rodrigues, acabou se enrolando ali com o kick da bola, melhor para a equipe da Ponte Preta. Filipinho, tocou para Mateus Jesus na movimentação, segurou, dividiu por ali com o Jadson, melhor para a equipe do Juventude, que tenta avançar, vamos ver essa descida. Rodrigo Rodrigues segurou, tocou para David, chega firme por ali, Mateus Silva, recupera bem essa bola, adianta na frente, vamos ver essa escapada. Na movimentação, Eliel, abriu na direita para Cássio Gabriel, que vem acelerando, tem Kelvin na marcação, toque na meia, Eliel segurou, cruzou dentro da área. Aí a bola passa por todo mundo, Jadson ali na sobra, conseguiu sair jogando. David, tocou para Guilherme, vem trabalhando ali com o Reginaldo, pressiona em cima a equipe da Ponte Preta, jogando em casa, acabou se enrolando na última rodada. Perdendo para o Tom Benci, Felipe Amaral dividiu, sobrou na meia, chega firme ali a marcação. 24 minutos por enquanto, 0x0, Felipe Amaral está com ela, tem a movimentação dos companheiros, bela bola para o Eliel. Perfeita a cobertura do Juventude, tem que pressionar por aqui a equipe da Ponte, vem descendo o Juventude ali com o Kelvin. Ele segurou, lançou na frente, bela bola com o Nenê. E aí, foi pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. O goleirão Kaique França sai jogando com Edson. Abriu na direita para Luiz Felipe, o toque na frente, vem na movimentação, Cássio Gabriel, tocou para Matheus Jesus, bela bola na frente, vamos ver essa descida. Achou o Arthur, escapou bem na esquerda, cruzamento, a cabeçada. Sai bem para ali o goleirão, fica com ela. Vai o Thiago Couto, abriu aqui na esquerda para Nenê. Aí Nenê com toda a sua categoria, tenta descer, pressiona em cima a marcação. A bola volta com o Kelvin, lançamento lá na frente. Intercepta por aqui Edson, essa bola vai sobrar na meia, o tempo passa rápido. Já estamos com 41 minutos, por enquanto 0x0. Eliel segurou, girou na boa, achou o passe na meia, lindo lance, Cássio Gabriel na frente. Tentou o passe na meia, corta bem Danilo Bosa, mas vacilou ali na sequência o jogador do Juventude, a ponte preta tenta chegar. Cássio Gabriel mandou lá dentro, subiu o G, corta a zaga, sobrou Matheus Jesus para o gol, espalma o goleirão. Que defesa foi essa? Se segura o Juventude por pouco, não saiu o primeiro. E a arbitragem a ponta final de primeiro tempo, por enquanto, ponte preta 0, Juventude também 0. E é isso aí pessoal, e a equipe do Juventude já saiu jogando, vamos lá, a bola rolando no início de segundo tempo. Juventude que não conseguiu criar grandes oportunidades e segurou do jeito que deu. Já a ponte preta vem para cima, jogando em casa, vem para cima em busca do resultado. Aí o Guilherme segura, abriu na direita para o Reginaldo, pode ser um grande lance, olha o Juventude chegando. O passe para David, tem ali a marcação em cima, tentou o passe na frente, Kelvin ficou com a sobra, manda cá, tocou para David e abriu aqui para Jadson. Vem trabalhando bem o Juventude e o Reginaldo pela direita segurou, devolveu, na medida, bela bola, cruzamento, a cabeçada que vai para fora. Passa perto por pouco, não sai o primeiro gol. Aí o Kaique, sai jogando com o Edson, tenta pressionar em cima, aí o Matheus, tocou, bola aqui com o Felipinho. Tentou o passe na frente, pressiona firme, bela, interceptação, o Reginaldo está com ela, tocou na frente, olha a escapada, tentou a sequência. Rodrigo Rodrigues fica pedindo o pênalti, a arbitragem manda seguir o lance, pressiona em cima o Juventude e é lateral para a ponte preta. Vamos ver essa lateral aqui pela direita, Felipinho, tocou para Matheus Jesus, ele segura, protege, devolve atrás, pressiona em cima a marcação. Abriu para Felipe Amaral pela meia, 65 minutos, por enquanto 0x0, Luiz Felipe segurou, adiantou para Cássio Gabriel, chega firme ali, Kelvin tenta descer, ele segura, acelera pela esquerda, tem a marcação em cima, adiantou para Nenê. Bela bola, vamos ver se chega, cruzamento, veio, tira a zaga. Ponte preta tenta descer pela meia, Felipinho, toca atrás, abriu na esquerda para Matheus Jesus, tenta descer do jeito que dá, pressiona em cima a marcação, Matheus Jesus, deu o corpo, tocou para Felipinho, trabalha bem a ponte preta. Aí eu passo aqui para Matheus Jesus, em lançamento lá na direita, Felipe Amaral recebeu pela meia, segurou, tocou na medida, e vem chegando bem a equipe da ponte, Cássio Gabriel, segurou, protegeu, deu o corpo, abriu para Luiz Felipe, cruzamento, veio a cabeçada, incrível, Thiago Couto. Gigante o goleirão do Juventude, que defesa, pressão total da ponte preta, Cássio Gabriel, tocou na meia, ele é para o gol, segura o goleirão. Que defesa foi essa, sensacional, mas aí se enrolou na saída de bola, tenta aproveitar a ponte, Gê, trava firme para ali, recupera o Juventude, tenta sair jogando pela meia, a ponte preta está em cima, momento de tensão, reta final de partida, fica a bola do Juventude, pode ser o último lance, Rodrigo, Rodrigues tentou passe na frente, e arbitragem a ponta final de partida. Ponte preta 0, Juventude também 0, jogaço, boas chances para um lado e para o outro, principalmente para a equipe da ponte preta, não conseguiu fazer o gol, e o empate fica aquele gostinho amargo, né? Tanto para um lado quanto para o outro, lembrando pessoal que amanhã teremos 6 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, para fechar essa 18ª rodada, teremos aqui no canal, Atlético Goianiense e Mirassol, Novo Horizontino e Londrina, Havaí e Sampaio Correia, Esporte e Vitória, Ceará e Vila Nova, ABC e Guarani, beleza? Na próxima rodada, a equipe da ponte preta joga fora de casa contra o CRB, já a equipe do Juventude joga em casa contra o Ceará no domingo, às 15h30, beleza? Tamo junto pessoal, até mais, canal Rodrigo M18 aqui, o melhor time é o seu! Tchau!